O segundo conserve o amor, o respeito, a tolerância e uma das maiores caridades do ser humano que é a paciência. Os pais de vocês podem dizer mais sobre isso. É um símbolo do amor e da união, a troca de alianças. É um símbolo do amor e da união. Muito obrigada. É tudo meu. Obrigada. A felicidade já existe. Isso aqui é o passaporte. Obrigado a todos.